Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro que Deus vale acompanhando Pra aquele sertão lá fora meu berrante a tocando Nos caminhos desta vida muito espinho eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada um menino eu não avistei Apiei do meu cavalo num ranchinho beira-chão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, beija-cruz no estradão Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem A cozinha do estradão do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu gado estoura e que eu precise ir atrás Neste pedaço de chão berrante eu não toco mais Tchau